Aqui, um minutinho, gente, só dá um carinho. Não, eu mais 80 milhões de reais são, não. Pedido divórcio, isso não dá. Gato Mia. Só tirar essa mala aí. Isso aí, Gato Mia vai rolar agora. É muito esculante. Espera aí, velho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera. Espera. Vai. Vai. Ai. Ai. Ai, seu... Para. Vai, vai. Desculpa, espera aí. Ah. Fica da ****. Espera aí, machucou a dana. Já tô minha cedera. Vai, vai, vai. André é minha. Por real. Morro. Tempo tá aberto. Tempo tá aberto. Tempo tá com um bolinho ainda. Tempo tá com um bolinho ainda. Tempo tá com um aranha, gente. Tempo tá aberto. É. Vamos dormir, vamos dormir. Ai, vamos. Ai, não, gente. Preciso conversar com o André. Fala sério, bro. Hora de nomear um novo líder. Então, vamos lá. Quem é egoísta? Eu. Nas cloquinhas, defeitos. Só paparossa dele. Magunceiro. Já não cabe na frente. Eu tive crise de tristeza. Ixi. E qualidades. Humilde. Vanessa, Vanessa. Estela é amiga. Estela é amigo. Amigo. Amiga, Estela. Agora é só girar a roleta. Quem tiver o adjetivo sorteado no pescoço é o rei. Aula, que sério, egoísta, amigo. Triste. Fleta. 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 Quem será que a panelinha do quarto azul vai fritar? Fleta. Tchau, tchau.